E aqui, como podem, naturalmente, já podem ver aí em casa, já estão a ver o meu convidado hoje. Eu ainda não estou a fazer, isto é, não tenho a imagem, tenho aqui uma apresentação, mas com certeza que o Pedro vai, com certeza, carregar. E aqui está ele. Bem-vindo, Pedro Bianchi Prata, uma boa noite. Olá, Gonçalo, boa noite. Obrigado por teres vindo aqui ao 16 Válvulas, por ocasiões depois de teres sido campeão do mundo. É esse um dos principais tópicos que vamos falar sobre isso, campeão do mundo. De Bajas, na classe dos veteranos, esse é um dos motivos. E vamos, claro, obviamente, falar aqui de um ano que ainda não acabou, vamos chamar as coisas assim. No final do ano vais até Dakar, no início do ano começar mais uma aventura. E, portanto, tudo bons motivos para estares aqui à conversa com eles. E por isso, Pedro, sem mais demoras, pergunto-te, vamos começar por aí, perceber como é que te sentes agora que já és campeão do mundo de Baja, neste caso concreto, nos veteranos. Já vamos ver os detalhes, mas pelo menos a tua parte de sentimento. Como é que te sentes, Pedro? Bem-vindo. Uma vitória é sempre algo importante e é algo que nos faz sentir bem, não é? Este foi o terceiro ano que eu ganhei este campeonato. Ou seja, sou o tricampeão da Taça do Mundo de Bajas. Mas este ano teve um sabor especial, foi um campeonato muito mais disputado. Todos os anos têm vindo a ter mais participantes a esta nossa classe. Este ano tivemos 18 pilotos diferentes de 8 países diferentes, gente de muitas nacionalidades. E cada vez mais concorrência e mais pilotos melhores. Ou seja, são como eu, ex-campeões dos países deles que fizeram uma carreira com vários triunfos ao longo da carreira enquanto juniors e séniores. E agora, quando chegamos aos veteranos, encontramos-nos todos nesta classe. E foi um campeonato muito disputado. E esta corrida do bai foi muito difícil. Então, Pedro, vamos voltar só ao início e perceber. Essa tua aposta logo de início era para conquistares este título? Ou acabou por ser na consequência dos bons resultados que foste tendo naturalmente aqui com a tua onda? Quando participas num campeonato que já ganhaste no ano anterior, o mínimo que podes pedir é tentar ganhar outra vez. E o objetivo era esse, era revalidar o título. E este campeonato é engraçado porque nós defrontamos na final com pilotos que não vimos durante o ano inteiro. Porque isto é feito por grupos. A FIM organizou isto de maneira que os pilotos da América do Sul fazem lá as corridas deles. Os da Europa fazem aqui as corridas nossas. Outros em África. Outros nas Arábias. E todos os pilotos são obrigados, no mínimo, a fazer duas corridas do campeonato. E depois encontramos-nos todos nesta final. O ano passado foi em Porto Alegre, por exemplo. Este ano foi no Dubai. Em que a pontuação é dobrar da final. E os melhores pilotos de cada grupo vão à final e encontramos-nos lá. O que acaba por ser giro porque tu vês só nas classificações quem é que está ali com os mesmos pontos que tu. E chegas ao final e aí vais defrontar-te verdadeiramente com os outros pilotos. E foi difícil. E falamos desta corrida do Dubai. Se esta foi especial, foi complicada. Explica aqui um bocadinho pelas tuas palavras como é que foi esta corrida do Dubai. Foi muito dura. Eu, se pensar um bocadinho, o ano passado no Dakar inteiro, este ano no Dakar inteiro, que eu fiz de mota, eu acho que não houve nenhumas etapas tão duras como estas no Dubai. Estava muito calor. Estamos a falar de uma etapa com 53% de dunas e o resto era tudo em deserto aberto. Não havia caminhos, não havia pistas, não havia nada. O que torna ainda mais difícil. Não havia muita navegação porque era uma corrida, embora nós tivéssemos o roadbook, era com seta aberta de GPS, que torna as coisas mais fáceis em termos de navegação. Mas fisicamente foi exigente porque o ritmo, quando a navegação é em seta aberta, é muito mais elevado. Uma pessoa não tem que parar tanto para ver para onde é que tem que ir e pensar no caminho. E é só seguir a seta e dar muito gás. E foi cansativo para o piloto e muito desgastante para as máquinas. E o segredo para esta conquista, tanto da prova do Dubai, mas também, claro, deste teu campeonato dos veteranos, onde é que esteve? Foi a tua experiência? Acaba por ser o principal segredo, já saber aquilo que vais enfrentar, ou pelo contrário? Sim, foi... Eu acho que o que jogou muito a meu favor foi a minha experiência, foi estes anos todos de Dakar, estes anos todos de corridas, em que eu sei que se vierem pilotos do Dubai, que estão habituados a andar no deserto, correr contra mim aqui na Europa, eu tenho uma vantagem muito grande. E sei que quando vou lá, contra pilotos locais, também tenho desvantagem, porque eles estão lá habituados, como eu estou habituado a andar cá nos caminhos. E isso notou-se lá muito. E eu percebi que a concorrência era forte, especialmente o piloto que poderia estar ali a discutir o título comigo, que era o Barry. O Barry vive no Dubai, é inglês, mas vive no Dubai há muitos anos, só anda nas dunas. E eu percebi que ele ia estar muito forte. E como a pontuação é dobrar, mesmo eu, com 5 pontos de vantagem sobre ele, que estava para a última prova, se ele ganhasse, e eu ficasse em segundo, ele ia-me ganhar o campeonato por 5 pontos, porque é 25-20, e ele ia fazer 100 pontos e eu ia fazer 90. Então não ia ser nada fácil. E eu percebi isso, no primeiro dia eu consegui-lhe ganhar, mas perdi ali algum tempo, porque tive que ajudar o Fábio, que teve um problema na mota, e custou-me ali uns minutos preciosos, e eu só consegui uma vantagem de 18 segundos no primeiro dia. Eu ataquei forte no primeiro dia, sentia-me bem, e ele também teve algumas coisas e atrasou-se um bocado. E então isso, ter ganho no primeiro dia, deu-me uma desvantagem muito grande, porque ele parteu um minuto atrás de mim. E ao partir um minuto atrás de mim, eu só tinha 18 segundos de vantagem, se ele me apanhasse já estava um minuto à frente, quase um minuto à frente. Então não foi fácil, ele atacou muito no início, havia uma partes muito rápidas, e apanhou-me muito facilmente. E quando me apanhou eu percebi que eu não ia conseguir atacando, porque eu não ia conseguir fugir dele nas dunas, achei-me ir atrás dele, sempre a vê-lo, durante a etapa toda. Estamos a falar que a etapa são 4 horas e meia. Foi uma etapa muito duro. E eu percebi que ele estava a apertar mais com a moto do que talvez a moto aguentasse. Eu conheço muito bem a minha moto, sei o que é que posso apertar com ela ou não, não conheço a dele, mas percebi que pelo cheiro do motor, que estava a cheirar a óleo, quando cheguei aos abastecimentos, a moto vertia um bocado de água. Eu percebi que se calhar ali, o meu caminho não seria tentar ganhar-lhe na pista, mas tentar ser consistente, estar a pressionar ali porque estava perto, e ele sabia que eu estava perto, porque cada vez que ele cometeu um ou dois erros de navegação, abria mais, para ir apanhar os waypoints, demorava um bocado mais de tempo, e eu apanhava, e ele apertava outra vez, e a moto dele cedeu. E eu estava perto, e ainda parei para ver se ele precisava de ajuda, deixei-lhe uma corda para se ele quisesse ser rebocado ao deserto, não ia eu rebocá-lo, porque nada, uma moto rebocar outra moto não é fácil, e não ia fazer isso, mas deixei-lhe uma corda, se ele quisesse para ajudá-lo, e depois ele não conseguiu resolver o problema, e a moto dele partiu o motor, e eu campeonato, porque eu resolvi isso. E agradeceu no fim a corda, devolveu a corda, ou está lá numa... Para caso não me devolveu a corda, devolveu-me depois umas fitas que eu lhe empestei para ele carregar a moto numa picape, lá de um árabe, mas depois não me devolveu a corda, mas também faz-se outra corda. Antes fosse isso. Muito bem, Pedro, excelente, excelente este relato, e muitos parabéns. Agora fala-me um bocadinho deste teu ano de 2022, portanto a nível nacional, com a tua equipa, o time Bianchi Prata, que tem também aí agora uns vouchers, para quem não tem ainda a ideia do que é que vai oferecer no Natal, tem sugestões na tua página de Facebook, mas o teu ano, assim, muito rapidamente, como é que foi este teu ano de 2022? Foi um ano que passou a correr, um ano que foi muito rápido. Nós começamos logo com o Dakar, não é? Em que eu fui trabalhar como mochileiro do Paulo Oliveira, para tentar levá-lo ao final, como o primeiro piloto moçambicano a completar o Dakar. E que esteve aqui no 16 Válvulas a contar a aventura dele e a agradecer o teu trabalho. Ele esteve aqui. Foi um Dakar duro, fisicamente e psicologicamente, para mim, porque estava a preparar a logística toda da equipa toda, e ao mesmo tempo ter que ajudar o Paulo em cada etapa do Dakar. O Paulo foi um guerreiro, ele teve uma queda muito grande no quarto dia, e partiu duas costelas, e conseguir levá-lo até ao final foi difícil. Tivemos um anzá com a mota dele no penúltimo dia. Não é... são coisas que acontecem. A mota parou e não conseguimos resolver. E o Arcel também estava connosco na equipa, chegou ao fim sem problemas nenhuns. Ou seja, o Dakar foi um bom início do ano, e depois, quando chegámos, começámos logo com os campeonatos nacionais. Tivemos vários pilotos, muitos pilotos, durante o ano todo, no campeonato nacional de todo terreno, na nossa equipa, ia usar a nossa assistência. Tinha como cabeças de cartazes o Gustavo Galdenses, que vinha com o campeonato do TT1 ganho no ano anterior, e passou para as 4h30, e o Fábio Magalhães na TT1. O Fábio ganhou quase todas as corridas de TT1, e foi campeão nacional. O Gustavo teve um ano de altos e baixos, tivemos alguns problemas, porque a condução dele é completamente diferente da minha, a minha mota comigo tem alguns consumos, tem consumos normais, com ele tem consumos astronómicos, que ele anda, acelera muito, regasta muito. Tivemos alguns problemas de falta de gasolina em algumas provas, mesmo com depósitos grandes, e isso prejudicou muito o resultado final dele, porque ele fez umas boas corridas, e podia ter dado ali a discutir o campeonato até ao final, mas não o conseguiu fazer. De qualquer maneira, o saldo é positivo, foi um ano bom para a equipa, com resultados bons, com vitórias, com pódios, e além disso, a atividade da nossa parte da escola, do nosso centro de estágios, o Offroad Center está a crescer muito, temos tido muita gente a procurar os nossos serviços de batismos de Enduro, de estágios de Enduro, de passeios, estamos a trabalhar muito na área de Lisboa, vamos abrir um Offroad Center grande em Lisboa para breve, que em breve teremos novidades, e este ano passou, foi num ápice. Além disso, com as corridas do Nacional, tivemos algumas corridas do Mundial também, que foi onde eu fiz essas duas jornadas do Mundial cá em Portugal, que para mim foi muito bom, porque ajuda muito no budget, que ao mesmo tempo vou correr no Nacional, se contar para o Mundial, já estou a contribuir com pontos para o Mundial, e pronto, foi um campeonato longo, sete corridas cada o Nacional, eu fiquei em segundo, sem hipótese nenhuma, o Paulo Santos estava muito, muito rápido e muito forte, só lhe consegui ganhar uma corrida o ano inteiro, mas foi um ano que passou muito rápido, tantas coisas que fizemos, de repente eu vejo que estou em dezembro outra vez, já estou a preparar para ir outra vez para o Dakar. E é isso que vamos falar já de seguida, portanto vamos esquecer já de 2022, há muito para comemorar, mas começamos já, estamos a poucos dias, 2023, começa na tua presença já no Dakar, o que é que esperas? Sei que estás a horas de seguir, o que é que estás à espera desta edição? Eu vou navegar, um piloto brasileiro, o Bruno é um piloto jovem, que eu ainda não andei com ele, mas já estivemos em corridas juntos, este ano eu fui fazer o Rally de Marrocos com o Lourenço Rosa na Toyota, e ele estava lá e fez etapas muito, muito boas, segui um bocadinho o percurso dele, quando começamos a falar para irmos juntos ao Dakar, e construiu-se um projeto com a equipa South Racing, e eles construíram, porque eu só fui contratar para ser navegador, o que é um descanso grande, porque há tanta coisa que nem sequer tenho que me preocupar ao pensar, e agora as coisas estão todas prontas, vou embarcar no dia 26, e depois chego-o no dia 17 de janeiro. E o resto, vamos dizer, a nível nacional, presença, mais uma vez também, com, neste caso, com a presença do Campeonato Nacional, mas também com o Lourenço Rosa, porque foste apresentado também como navegador dele? Não, eu fui apresentado como navegador dele, o projeto era para fazermos o Rally de Marrocos, e fazermos o Dakar, mas o Lourenço, por motivos profissionais, optou por não continuar com o projeto para o Dakar, e eu tive que arranjar outra solução, porque isto acaba por ser o meu trabalho, mas para o Lally ainda não combina muito mais nada. Mas a presença a nível do Campeonato Nacional, da tua parte? Vou estar com a equipa, vou correr de moto, e vou estar com os meus pilotos no Campeonato Nacional de Todo-Terreno, mas mortas. E vais para o quarto campeonato dos veteranos? Sim, quero voltar a fazer o Mundial, já saíram hoje os calendários, só vamos ter cá uma prova em Portugal, a Baixa do Oeste, depois vamos ter a, mais perto será a Baixa de Extremadura ou a Baixa de Aragão, que será uma dessas duas que irei fazer, e depois a final, ou será na Jordânia, ou será outra vez no Dubai. Por isso, vamos ver como é que vai ser. É mais um para ser conquistado. Muito bem. Pedro, para terminarmos, tinha-te pedido, e obviamente vamos por aqui também terminar, porque sei que contribuíste também tu, e estiveste visivelmente à disposição em relação à Associação Sá da Carreira, tens que que seja assim o nome ou a Fundação Sá da Carreira, queres, neste caso concreto, mostrar de novo o capacete e explicar-me um bocadinho para quem esteve um pouco mais afastado dessa que foi a notícia. Portanto, nós percebemos que tens aí no capacete, é visível essa parte, mas explica-me tu, Pedro, e aquilo que estás a fazer para contribuir. A Associação Sá da Carreira tem feito um trabalho espetacular, ou seja, todos os jovens no início da sua vida, se tiverem a formação, acesso a formação, acesso a estudarem, têm probabilidade de, no futuro, terem um futuro melhor e uma vida melhor. e eu tenho a sorte de ter tido os meus pais a ajudar-me desde o início da minha vida, nos estudos, fui para a faculdade, depois larguei a faculdade para ir para as corridas e sempre tive um apoio grande dos meus pais e isso permitiu-me seguir o caminho que eu quis seguir e estar onde estou agora. A Associação Sá da Carreira faz um bocadinho disso, peguem jovens que têm necessidades e que têm potencialidade, porque têm que provar que têm potencialidade, e ajudam-os para construírem o futuro deles. Isto é a minha maneira de tentar ajudar a Associação, divulgar o nome da Associação cá em Portugal e lá fora, para a Associação ter mais notoriedade, para conseguir mais apoios, para esses apoios permitirem ajudar mais crianças. Nesse momento eles estão a ajudar entre crianças e jovens, já 45 jovens e crianças, que é muito bom. E isto foi a minha maneira de tentar ajudar, tentar publicitar ao máximo. Usei dois capacetes no Dubai, um dos capacetes ofereci ao António Carreira agora na Gala dos Sonhos, no fim de semana passado, e este vou guardar comigo para o meu museu, como um dos capacetes que eu usei no Campeonato do Mundo em 2022, como já tenho nos outros anos anteriores. Se alguém na Associação tiver um sonho de ser curioso também de motos como tu, portanto tu podes ser aqui o padrinho, vamos dizer, desse trabalho. Sim, nós também estamos a começar uma colaboração para ter jovens que queiram seguir esse caminho, ou perceber, quer seja na parte de piloto, quer seja na parte mecânica, também podermos apoiar ao máximo nessa parte. Muito bem, fico muito contente. Sim, senhora. Pedro, não te vou tomar mais tempo, sei que estás a preparar, ultimar mesmo os preparativos para essa presença no Dakar, mas vou-te agradecer a ter-nos disponibilizado estes minutos para percebermos um bocadinho do teu ano 2022, mas ficamos já ansiosos por 2023, e fico-vos parabéns. Claro, é mais um português em grande plano a estar aqui connosco. Nós somos, para todos os efeitos, o blog dos campeões, e neste caso tem aqui um campeão do mundo, não é todos os dias, e há com muito orgulho que te recebo, e entrego-te os parabéns, como português, com o orgulho grande que tive nessa tua conquista. Um grande abraço, Pedro, e ficamos à espera de mais notícias e mais oportunidades. Muito obrigado, um grande abraço. Corra tudo bem, Pedro. Uma boa vida. Obrigado.